Jogo encerrado em São Januário. Temos um novo líder no Campeonato Carioca com a vitória do Vasco aqui hoje sobre o Bangu por 2 a 0. O time da Corina assumiu a liderança do Campeonato, pelo menos até amanhã, quando o Botafogo pega o Flamengo. Te convenceu o time do Doriva hoje? Olha, jogou melhor que o Bangu. Não foi uma grande atuação. Gostei muito, Evaldo, dos primeiros 15 minutos. Acho que o Vasco teve uma atuação muito boa. Só faltou o gol e teve a oportunidade. O Gilberto perdeu de gol hoje, né? Impressionante. Mas ele tem crédito. É um jogador que batalha, um jogador que está sempre muito presente dentro da área. Então gostei dos primeiros 15 minutos. Depois o Bangu equilibrou, mas o Vasco é mais time. Então, por causa dos valores individuais que possui o time do Vasco, uma vitória justa e tranquila. Existe o contrato que jogadores de meia ou atacantes do Vasco não podem fazer gol? Não é isso, né? Na verdade, há um bom momento hoje nos zagueiros. O Luan fez gol no clássico, na cobrança de pênalti contra o Fluminense. E no jogo de hoje, o Rodrigo e o Luan fizeram gols. Eu acho que é uma questão de momentos. Eu acho que é uma questão de oportunidade. E aí entra também o trabalho do técnico do Riva. Porque se fala muito dos gols dos zagueiros, mas os dois gols hoje, por exemplo, de jogadas de bola parada. E isso é treinamento. Isso não é à toa, não. Se fala muito no nome do Dagoberto. E a galera opinou muito na transmissão da CBN hoje. Muita gente com medo de que o Vasco reedite, que o Douglas, o Kleber. Mas também muita gente empolgada porque o Dagoberto seria o grande nome de linha do Vasco. Eu acho que vale a pena. 100 mil reais, a outra parte do selado será paga pelo time do Cruzeiro. Eu acho que vale muito a pena. É um jogador que pode, de repente, dar um bom encaixe com o Gilberto. Eu acho que o Vasco deveria fazer esses investimentos e vejo com bons olhos essa contratação. Grau de confiança para encerrar que a galera deve ter esse time do Doriva. De 0 a 10, aí, Ana? A temporada está só começando. Hoje, acho que todo mundo está no nível 5, nível 6, o que é normal. Seria diferente, por exemplo, se a gente visse um time com uma nota 8, uma nota 9. Início de temporada é assim mesmo. Toda a cobertura do Carioca aqui pela CBN.